Aí galera, ó Hoje Bobcat vai fazer o aterro aqui da obra Já tá pegando a terra que tem solta Já vai tá organizando aqui, ó Já vamos fazer o aterro da obra Onde nós tirou as tábuas Fez a impermeabilização Vocês vão tá vendo o vídeo na sequência Da retirada das tábuas Vendo o vídeo depois da impermeabilização E depois da Bobcat fazendo o aterro aqui, ó Vamos aterrar, tá vendo, ó Não vamos tá aterrando de carriola, não E tem um porém Vai ser colocado a terra lá na rua E ele vai trazer de Bobcat aqui pra dentro Essa aí é uma terra que foi tirada da Das estacas que sobrou aqui, ó Ele montou um pouco ali E deixou ali na frente Agora ele já tá usando pra fazer a rampinha ali Ó O Jair tá organizando as tábuas que ficou ali Que ele ainda vai aterrar também Então hoje vai ser assim, ó Bobcat aterrando Até umas meia-dia por aí No máximo Onze horas Depois já vamos começar a sentar tijolo Dá início no assentamento do tijolo, ó Tá o O Júlio Júlio da Bobcat aí, ó O motoristinho da Bobcat Aí Aí Bom, pessoal, ó Então a terra que vai ser jogada aqui dentro Aqui tinha que ele esparramou A Bobcat tá aqui, ó Vai ser jogada a terra ali na rua A Bobcat vai passar por esse corredor aqui, ó O caminhão chegou ali, ó Vai descarregar a terra na rua E da rua vai pegar a Bobcat e jogar aqui pra dentro, ó Vai fazer esse percurso aqui, tá, ó Olha, ele vai vascular aqui agora a terra, ó Ó Na avenidona aqui Avenida aqui, ó Vai vascular Vai vascular Vai vascular aqui E com a Bobcat ele vai fazer esse percurso aqui E vai jogar lá dentro, ó Vai andar mais ou menos aqui uns 30 metros Ou mais aqui Pra poder Vai carregar a terra Aí Aí Ainda bem que a terra tá meia úmida, né, ó Vai vascular a terra aí Vamos esperar vascular pra ver Aí Acho que o povo vai reclamar ou não? Eu acho que o povo vai dar uma reclamadinha, hein Aí Centrão Já vai buscar outra viagem Vai ser umas quatro viagens de terra aí, ó Aí Aí, ó Vem vindo o menino com a Bobcat lá Aí Agora vai pegar a terra aqui A bichinha aqui, ó Terrinha Vai levar a terra lá A obra lá Lá no fundo, ó Passa dentro da garagem E joga lá dentro, ó Vai aterrando lá, ó Vai Vai dar uma nova aqui E volta de novo, ó Vai lá de novo, ó A cabeça dentro da garagem Vai dar trabalho, mas é isso aí Pega a terra lá E traz aqui, ó Trabalhoso, galera Pega a terra mais Vamos aterrar toda Hoje, depois que Ele inventou a Bobcat, né As coisas facilitou, ó Vem vindo lá, ó Agora vamos fazer o hotel, ó Imagina se estivesse só trazendo a carriola Ele tá trazendo a Bobcat No Bobcat ele traz ali uns Cada Acho que três conchas dessa aí Dá um metro, ó Aí, ó Vai ser assim, galera, ó E vai aterrando Nossa viga aqui já tem quatro dias concretado Mas ele vai Ele vai jogando terra Passando em cima da terra, né A viga aqui É bem pouquinho que ele apoia Olha lá Volta lá de novo Pega a terra lá na rua E vem fazendo a A terra pra nós Aí Tá mundão, velho É, galera Então vai ser isso aí, ó Esse vai ser o processo Tá, ó Aí Jogando a terra aí Vai ajeitando Já vai passando em cima Hoje é assim Que é feito Aterramento de obra aí, ó Vai sujar ali, vai Vai ter que lavar depois, né Mas aqui Depois que tiver aterrado Vai ter que Tirar um meio dia de serviço Um dia pra lavar Olha aí Onde ele faz a A morda aqui, ó Vai lá, ó Pega a terra Olha aí Pega a terra aqui E tora Melhor ruim, ó Pra fazer o quê? Pra fazer parte, ó Vai lá de novo Beleza? Então é assim Assim que vai ser a terra da obra aqui O pó vai cair a folha Aí galera A Bobcat já tá finalizando aí O primeiro Caminhão de terra Primeiro caminhão de terra Já tá finalizando Já tá jogando lá pra Lá pra dentro lá Ó Vamos lá dentro Ver como é que tá ficando lá A O espaço lá O espaço lá Terminou o pneu Caminhão de terra Vamos lá Vamos lá ver como é que deu lá Ó Ele faz esse percurso Que dá um ar de 30 metros aí, ó Ih, já quebrou Quebrou um pizinho aqui Mas não tem problema não Depois nós troca Tem piz ali Guardado Reservado ali Aí Como é que tá aí, Jair? Aí Bom, essa beirada dá até pra mexer agora Agora ali não adianta não, né? Aí já tá Terrando aqui a parte da Da sala Aterrou a parte da área Agora vem Já vem dando adiantada boa Aqui na parte da sala Aterrar pra nós já dar Início na ovenaria Ontem nós fez a Permeabilização Olha como é que ficou É isso aí, galera O processo vai ser isso aí, ó O caminhão de terra deu O caminhão de terra deu só pra isso aí, Jair Deu pouco, né? Mas é grande, pouco, né? Hã? Mas de quanto? Ah, eu acho que pra aterrar ali Pra cá Tudo vão os quatro caminhões, hein? Jogar a terra ali tudo Aí É, vamos ver o que vai dar aí Aí, ó Descarregando o segundo caminhão de terra É o segundo O menino já vai acelerar aqui Já vai mandar a terra lá pra dentro, ó O trânsito para Tem que parar, né? Aqui é o centrão aqui Da cidade aqui, ó Aí Já vai pegar de todo o lado Aqui, ó E acelerar já Levar a terra lá pra dentro de novo, ó É assim que funciona, ó Olha o caia-foia mesmo Com gosto Olha aí A beira bobcat em cima do rastro ali Parte lá pra dentro, ó Puxa, pô Chora de terra Aterra na terra, ó E vai lá e tô E os dois morceiros ali olhando aí É, galera É isso aí Vamos que vamos Aí, pessoal O que dá, né? Já Olha aí, ó A terra pra naja, ó Aterrou a casa Agora só estamos organizando já, ó Organizando Pra Ele vai deixar um pouco de terra ali Agora organizar aqui Pra ramar a terra aí, ó De pau Olha aí É, pessoal Agora só Dar uma acertada Limpar Descobrir as vigas Lavar as vigas bem lavadinhas Dar uma organizada na terra, né? Acabar de ajeitar aqui Aí sobrou uma terra ali Vai deixar amontoadinha aqui na frente E depois vai Ter que acabar de aterrar aqui, né? Ajeitar lá no fundo Aterrar aqui Então vai ficar Essa terra vai ficar aqui na frente E é isso aí, ó Agora é Organizar elas Limpar Lavar as vigas bem lavadinhas Pra depois dar início na terra pra naja, ó Então foi assim, galera O processo da 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 aterramento A terra jogou lá na frente Trouxe aqui Fundo E tá aterrado Agora os meninos vão organizar aí E é isso aí Beleza? Aí Depois É A hora que tiver as vigas tudo limpinha Tudo enjeitadinha A gente finaliza o vídeo com vocês aí Beleza? É, pessoal Aí, ó Finalizado o dia De terça E finalizado aqui o ateu Tá? Os meninos já Já limpou as vigas, né? Lavou Tirou Tirou aqui A terra Permeabilização Tá perfeita, tá? Aí como é que ficou Já organizou uns tijolos Que a gente já vai dar início no Assentamento do tijolo amanhã Aí Show, galera Então é isso aí, pessoal O vídeo do Já lavou ali fora também Tá na rua lá O vídeo da Do Da terra planagem aqui Do aterro da casa Foi esse, tá? Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Comenta Eu preciso do seu comentário Seu comentário me ajuda muito Eu preciso muito do seu comentário Do seu like Beleza? Então é isso aí Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Ó Próximo vídeo Você já tá vendo aí, ó Assentamento de tijolo Valeu Um abraço Fui